Fala aí galera! Esse curso que você vai ver aqui agora nesse vídeo é um curso totalmente para pessoas, para confeiteiros e confeiteiras iniciantes no ramo da confeitaria. Essas meninas aí gente que estão aí ó, já preparando seus bolos para alisar e espatular com chantininho, elas não sabem absolutamente nada. Hoje é uma aula do zero, olha o recheio que delícia, um recheio crocante, massa de pão de ló e elas já estão no preparativo, colocando acetato para poder ter um bolo bem bacana e ó, bolo molhadinho, viu aí a calda né? Gente, esse é um curso para iniciante em chantininho, o curso acontece na loja FestiC em Macaé. Bom, depois do bolo prensado elas levam para o congelador, usam a geladeira à vontade e chegou a hora de trabalhar com bicos de confeitar. Aí como você pode ver ó, já estão preparando a base para fazer uma rosa. No início, no início não dá bom, mas aí com muito treino elas vão conseguir fazer lindas rosas de chantininho. Esse bico aí é um bico pétala, viu? Bom gente, curso prático é muito bacana, é bem melhor né? Pois é, nós passamos um dia inteiro, de manhã fizemos o batimento do chantininho e também o recheio e a calda. A massa do bolo já estava prontinha porque eu levei de casa já tudo preparado, gente. Aí ó, chegou a hora de colocar o chantininho no bolo e depois espatular. Vou falar, vou falar para vocês, gente, tem que ter uma bailarina. Não dá para trabalhar com chantininho ou com chantilly sem bailarina, senão você não consegue alisar. Depois deixa aqui embaixo nos comentários. Você, concorda? Tem que ter uma bailarina né? E de preferência uma bailarina profissional. É essas que vocês estão vendo aí de vidro, gente. Bom, elas estão ali ó, com uma espátula, fazendo a parte de cima e depois toda a lateral elas vão fazer para ficar um bolo incrível. Com toda a delicadeza, com toda a leveza, é só tirar o excesso do chantininho que você depositou. Tanto em cima quanto na lateral, viu? E ó, gente, é como eu falei, são confeiteiras iniciantes. E olha como ficou lindo.